E começa agora a virada do jogo, exatamente. Na verdade, essa virada já começou faz tempo. Mas como a gente sempre falou aqui no nosso canal, que tinha que piorar para melhorar. E no dia de ontem aconteceu aquela bomba. Aconteceu aquele detalhe que até mesmo os mais incrédulos agora vão começar a enxergar que a virada começou e não tem volta. Tá. Ruralistas querem PEC para barrar decisões do Supremo. Olha aí. Teve que chegar a água no bumbum deles para eles se levantarem. Se eu não me engano, o agro tem ali 370 e poucos representantes. Eles têm pessoa suficiente para que eles venham fazer uma emenda parlamentar. Fábio, por que eles não fizeram isso quando atacavam o Daniel Silveira? Fábio, por que eles não fizeram isso quando queriam fazer a censura? Quando não fizeram porque tinha que piorar para que houvesse uma reação. Então piorou. Chegou o ponto que eles serão prejudicados. Então agora eles se levantam. Vamos lá. Bancada Ruralista do Congresso Nacional definiu nesta segunda-feira, no dia de ontem, que uma das prioridades do grupo é a PEC, Proposta de Emenda Constitucional, do deputado Domingo Sávio, do PL de Minas Gerais, que altera o artigo 49 da Constituição para que o Congresso suspenda, por maioria qualificada, decisões do STF. Sensacional. Sensacional. Quer dizer, agora, passando essa emenda, eles tendo 370 e poucos, vai passar pressão. Aí, por exemplo, como o STF, porque você tem que entender a jogada toda. Vamos botar a jogada toda. O STF se levantou contra o agro. O agro tem a maioria na Câmara. O STF se levantou contra o Senado, quando quis passar o negócio do... Aquele negocinho. E agora falando do AB. Ou seja, foi para cima geral. O Senado sabe que a maioria da população brasileira é contra, tanto o negocinho como o AB. E aí o agro está sentindo a dor com o negócio do marco temporal. Então, ou seja, pegou todo mundo. Aí o que acontece agora? O agro, o pessoal do agro na Câmara, vão querer fazer uma PEC e essa PEC vai ser o seguinte. Se a Suprema Corte decidir A, B ou C, no Congresso eles podem votar para suspender as decisões da Suprema Corte. Mas, Fábio, se essa emenda constitucional passar, lembrando que o Congresso poderia fazer de outra forma, mas certamente seria barrado pelo STF. Então, eles estão fazendo como uma emenda constitucional para que isso tenha mais peso. Mesmo assim, o STF pode tentar barrar. Mas, meu amigo, o STF vai querer entrar na briga de 370 e poucos deputados e talvez até mais. Porque 370, se eu não me engano, é só do pessoal do agro. Tem que contar a bancada da religião que vai entrar nisso, a bancada dos religiosos vai entrar nisso aí por causa do AB. Todo o PL vai entrar nisso por causa das cagadas que estão fazendo. Ou seja, essa piora fez com que as pessoas se unissem. Quando a gente fala de união, nós não estamos falando da direita. A direita conservadora, ela está unida. Mas, quando nós falamos de união, estamos falando da direita limpinha, se unindo à direita conservadora para um bem maior ao Brasil. É isso que a gente está vendo. Então, a proposta é essa aqui. O STF decide o AB. Aí, a gente vai no Congresso, vota contra a decisão do STF. A decisão do STF fica nula porque ela é bloqueada na Câmara. Entendeu a jogada? O STF vota para a liberação do negocinho. Aí, vai na Câmara dos Deputados, vota e barra. Anula a decisão do STF. Então, você está vendo agora momentos claros de que o reviravolta está acontecendo. Fatos agora. Aquilo que você nunca esperava acontecer, começa a acontecer. Porque piorou. Tinha que piorar para isso acontecer. Porque a jogada dele sempre foi a divisão. É divisão, dividir para conquistar. Enquanto as pessoas estavam divididas, nada acontecia. Então, quando eles liberaram o negocinho, estava dividido. Então, o pessoal que era contra o negocinho ficou, opa, opa, está errado. Aí, eles foram, estão querendo liberar o AB. Opa, opa, está errado. Aí, eles foram agora para cima do marco temporal. Opa, opa, esses três grupos se juntaram. Se juntaram para criar propostas como essa. Vamos continuar lendo aí que o negócio está bom. Vamos lá. A proposta do congressista do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, estabelece que a decisão da corte que não forem aprovadas por unanimidade estariam sobre revisão do Congresso. Então, olha só. Jogou unanimidade. Eu faria uma emenda que fosse aprovada com maioria simples. Seria também. Mas o bom daqui é que automaticamente, ou seja, na Suprema Corte, qualquer decisão que não seja unânime, automaticamente, ela estaria sobre revisão. Ou seja, não passa. Como não teve unanimidade, ela fica com uma bandeira ali amarela, luz amarela, e vai para ser revista. A decisão foi tomada no encontro Frente Parlamentar da Agropecuária, que ocorreu na tarde da segunda-feira. Sensacional. Falei para você que era bombástico, mas sempre quando eu falo para as pessoas, ó, bomba, bomba, aí entra um. Ai, meu Deus, tanto de uma bomba. Ai, meu Deus, tem uma bomba, mas eu não vejo nada acontecendo. Não vejo nada. Sabe por quê? Porque a pessoa, ela quer ver. Eu não sei o que ela quer ver. Lembra? É igual a história da Bíblia, né? Viu, mas queria tocar. Aí, bendito, aquele que não precisa ver para crer. Então, o que acontece? A pessoa quer ver, eu não sei o que ela quer ver. Eu não sei o que ela... Ela acha que a virada vai ser igual o Vara Mágica, uma varinha mágica. Plim, plom, aí pum, mudou tudo. Não é assim. As coisas começam acontecendo dessa forma. Por exemplo, ontem nós não tínhamos absoluta nada e ninguém que ia para frente do STF. Hoje, já temos. Hoje, já temos. É isso que eu estou falando. Isso é uma mudança. Tem mais. Tem mais. Segura aí, meu filho, porque hoje você vai ter um dia contente hoje. Vamos lá. Aí. Bancada ruralista define prioridades para reagir ao STF. Reagir ao STF. Quando é que você viu? Durante quatro anos, cinco anos, eu e você pedimos para uma reação. Eu e você buscamos uma reação. Eu e você falamos, cara, cadê? Cadê o pessoal para reagir contra isso? Hoje, o nosso pedido está aí. Foi concretizado. Uma reação contra o STF. Dentre as pautas escolhidas, está a PEC, que valida o marco temporal e que propõe derrubar decisões do STF no legislativo. A bancada ruralista do Congresso Nacional se reuniu nessa segunda-feira, no dia de ontem, para discutir uma reação. Uma reação. Finalmente, uma reação à decisão do STF. que rejeitou a tese do marco temporal. Ou seja, bateu no bumbum deles. Vocês têm que ser... Nós não podemos ser inocentes. Nós estamos falando aqui de política. Você gosta de política. Estamos falando de política. A política é o jogo do Tom Aladacá. A política é o jogo de benefícios. A bancada ruralista lutam pelo pessoal rural. A bancada evangélica luta pelas questões evangélicas. Cada um tem o seu propósito. Cada um tem a sua luta, tem a sua pauta. Então, os ruralistas que são os mais fortes hoje no Brasil, eles estavam omissos. Por quê? Porque as outras decisões, que também são inconstitucionais, não batiam no bumbum deles. Agora, eles despertaram. Antes, tarde do que nunca. Antes, tarde do que nunca. Vamos entender. O encontro da FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, ocorreu a tarde, de forma virtual, que definiu as propriedades do grupo. A bancada atual conta com 372 congressistas. Cara, 300... Só que só a bancada agropecuária, juntando todos do PL, juntando galera aí do Novo, juntando o pessoal que é contra o AB, juntando galera que é contra o negocinho. Meu amigo, vai ser esmagadora. Vai ser uma maioria esmagadora contra o que está acontecendo. O Poder 360 apurou que foram escolhidas três prioridades pela frente. Um, a PEC proposta de emenda constitucional 48 de 2023, que valida o marco temporal. Ou seja, valida o marco temporal. Então, não adianta eles quererem mudar. Está válido o marco temporal, acabou com a palhaçada. Dois, a PEC 132 de 2015, que permite indenização de donos de áreas declaradas como indígenas e homologadas a partir de 5 de outubro de 2013. Três, a PEC do deputado Domingos Silva, que nós acabamos de ler, que propõe alterar o artigo 49 da Constituição para que o Congresso suspenda, por maioria qualificada, decisões do STF. Cara, isso aqui é muito forte. É ou não é bomba, meu filho? É isso aqui. A gente vem falando durante dois meses e as pessoas vão descreditando. Não, que não tem nada. Não acontece nada. Eu não vejo nada acontecendo. Ah, eu cansei de estar aqui no canal do Fábio. O Fábio é muito otimista. Ah, o problema do Fábio é que ele mora nos Estados Unidos há 340 anos e ele não sabe das coisas. Aqui já era, já era. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Segundo a PEC do congressista do partido do ex-presidente Bolsonaro, decisões da corte não forem aprovadas em unanimidade e estariam sobre revisão do Congresso. Como mostrou o 360 no sábado, a decisão do STF sobre o marco temporal, além de irritar os ruralistas do Congresso, suscitou de vez o desejo do Legislativo de dar uma resposta ao judiciário. Falei pra você. Tem que piorar para melhorar. Eles pioraram. Aí, quando a galera rural sentiu-na bater no bumbum, foram pra cima e foram com a resposta. Resposta é dada. Agora, os jogados estão tremendo de medo. Porque eles foram longe demais. É isso que acontece quando eles têm na cabeça de que eles são deuses. É um narcisismo. Esse narcisismo de alguns jogados, de acreditar que eles são intocáveis, acaba fazendo com que eles caiam nas suas próprias pernas. Tropecem nas suas próprias pernas e caiam. E é isso que está acontecendo agora. Eles eram os todopoderosos, mas bateram tanto que agora vão perder o poder que têm. Qual o nosso papel, Fábio? Apoiar. Mas, Fábio, os ruralistas, eles não foram conosco quando foram contra as redes sociais. Sério. É sério, meu filho. Esse momento é momento de união. Esse momento é a gente identificar qual é o maior problema do Brasil atual e trabalhar para resolver esse problema. Nós temos milhares de problemas no Brasil. É um de cada vez. Vamos resolver um problema de cada vez. E o problema central é esse agora e nós podemos resolver. Ainda não ficaram definidas as estratégias para fazer com que as prioridades estabelecidas avancem na Câmara e no Senado. Os congressistas também devem debater ainda sobre a possível obstrução do grupo as pautas do Congresso até as PECs sejam discutidas e votadas. Ou seja, eles já têm os três pontos que vão tentar implementar. Eles são 372, tem grande maioria. E eles estão preparados para simplesmente bloquear, obstruir o Congresso até que entre em decisão. Tensão entre o Legislativo e o Judiciário Assuntos analisados pelo STF nas últimas semanas como a descriminação do negocinho, marco temporal e a descriminação do AB têm causado tensão entre poderes do Judiciário e Legislativo. O julgamento na Suprema Corte sobre a descriminação do negocinho também causou críticas de senadores nas últimas semanas. A leitura, principalmente de congressistas da oposição, é de que Corte estaria invadindo as prerrogativas do Congresso.